Boa noite família, Júlio Cazares ontem pediu para que nós sejamos o 12º reforço e nos escrevêssemos no plano do São Paulo de sócio-torcedor e ajudasse o time a sair dessa difícil situação financeira que se encontra o São Paulo Futebol Clube, então portanto galera, quem puder dê aquela força para o São Paulo, se inscreva, vire um sócio-torcedor do São Paulo Futebol Clube, não se esqueça, deixe o seu like, deixe a sua inscrição e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, ontem o São Paulo teve um jogo desastroso contra o time do Piauí e já surgiu a lista de dispensa do São Paulo, a torcida quer urgente que o São Paulo se desfaça logo de Vitor Bueno, a torcida não aguenta mais Vitor Bueno, a torcida ficou muito chateada com Oreruela galera, se o Oreruela trouxe 20 milhões ao São Paulo Futebol Clube e a torcida não aguenta mais Vitor Bueno, usa com o zagueiro Diego e com o zagueiro Rodrigo também e com o goleiro Lucas Perre, a torcida perdeu a ciência desses atletas, não quer vê-los mais no São Paulo, tanto o São Paulo que se identificou isso e já pediu para a diretoria ir atrás de um goleiro reserva. A diretoria e o time do São Paulo não tem confiança nenhuma no atleta Lucas Perre, goleiro tão pedido pela torcida outrora, mas quando teve a chance não demonstrou ser o goleiro que a torcida esperava e não trouxe segurança nenhuma ao time. Mas alguns jogadores também encabeçarão essa lista de dispensa, o Shailo com toda certeza é um que a torcida não quer vê-lo mais com a camisa do Tricolor Paulista. Se tem mais algum aí galera, que você quer nessa lista de dispensa, deixe aí no final do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Antônio Gomes para o Papo de São Paulino.